Olá, bom dia! Estamos começando mais um Metanoia na TV, com 16 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana, abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Após os nossos parceiros, a Fenagro 30 anos, um evento importante e coroado de êxito. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já! A Fenagro 30 anos, um evento importante e coroado de êxito. A Fenagro, Feira Internacional de Agropecuária, completou 30 anos em edição comemorativa. Com visitação de um público de mais de 100 mil pessoas, a 30ª Fenagro teve a participação decisiva das associações de criadores de caprinos e ovinos e dos criadores de Nelore, em parceria com o governo do Estado. A iniciativa foi palco de grandes negócios e referência em entretenimento e gastronomia. E o Metanoia vivenciou a Fenagro. Eu não poderia deixar de comunicar a todos vocês que esse evento, além do apoio irrestrito da Secretaria do Governo do Estado, do vice-governador João Leão, nós temos o patrocínio, a parceria da Boa Fama e da reação Bovimax. Então, essa empresa, nós criadores, a ABCN, tem o termo de parceria com a Boa Fama e a Bovimax. E dizer que o governo do Estado está à disposição, é parceiro para poder apoiar o setor produtivo, a pecuária e a agricultura da Bahia, que é quem vem permitindo que a economia do nosso Estado cresça, quem vem sustentando os números positivos da balança comercial e gerando emprego, gerando renda, para a nossa grata satisfação, o município de Juazeiro, no Estado da Bahia, governo do Leão. Graças à agricultura irrigada, foi o maior gerador de empregos, o segundo maior gerador de empregos, o Polo Petrolina Juazeiro, é graças à fruticultura irrigada. E é isso que a gente vem trabalhando juntamente com o senhor, para levar esse desenvolvimento a outras regiões do Estado. E aqui na FENAGRO, é o congraçamento, é a reunião, é de tudo o que há de melhor na produção agrícola e na pecuária do nosso Estado, independentemente se do grande produtor, do médio produtor, do agricultor familiar. Isso que a gente está fazendo aqui é mostrando para o resto do Brasil o que há de bom na pecuária e na agricultura da Bahia. E graças à ajuda fundamental do senhor, como secretário de Planejamento, nós estamos fazendo essa parceria e realizando esse brilhante evento. Eu quero agradecer primeiro em meu nome, em nome do secretário Vitor Bonfim, em nome do governador Rui Costa, em nome de todos os funcionários do governo que participam aqui desta exposição. Eu sei que o Nelore hoje na Bahia é orconcu. Nós temos hoje o melhor gado Nelore do Brasil. Está aqui o doutor Limoeiro, que foi um dos pilares da raça aqui na Bahia, junto com o Toril de Abreu, junto com a família Machado, junto com todos aqueles que iniciaram, Paulo, esta criação. Então, o Nelore brasileiro nasceu na Bahia. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do vice-governador João Leão, do secretário de Agricultura Vitor Bonfim, demais autoridades aqui presentes, e dizer que essa exposição, sem o apoio da Secretaria da Agricultura, sem o apoio do governo do Estado, do vice-governador João Leão, em especial o amigo do Nelore, essa exposição não poderia ter sido realizada. Mas, como nós estamos comemorando a 30ª Fenagro, a gente não poderia, junto com o governo do Estado, fazer o maior empenho para que essa exposição fosse realizada, para que o Nelore pudesse trazer os seus exemplares, os criadores pudessem participar, pudessem fazer uma rodada de palestras. Criamos o primeiro circuito baiano da qualidade da carne, para que a gente pudesse trazer novas tecnologias, novos experimentos, para aumentar o rendimento de carcaça, aumentar a qualidade de carne, com a genética melhorada. Dizer que essa exposição, sem a presença desses criadores, desses batalhadores pelo Nelore da Bahia, essa exposição não teria tanto o brilhantismo que está tendo. Porque sem o Nelore, na casa do Nelore, não existe exposição. Então, eu quero agradecer, mais uma vez, o empenho. Quero agradecer, em especial, ao governador, ao vice-governador João Leão, ao secretário de Agricultura, Vitor Bonfi, e dizer que nós estaremos juntos nessa luta para desenvolver a pecuária da Bahia. O Parque de Exposições de Salvador recebeu a maior feira do segmento agropecuário do Norte e Nordeste brasileiro e uma das mais importantes do país. Após os nossos parceiros, as mensagens complementares deste nosso programa. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Metanoia na TV é aqui. Apresentação Renato Ramos. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 999-730136. E-mail metanoianatv.com. Nosso site metanoianatv.com.br. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos, do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição, mas lembre-se, se beber não dirija e se dirigir não beba. Obrigado pela sua companhia e não esqueça, isso é pura Metanoia. Metanoia.